Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de instalações elétricas. Hoje é o dia 12 de novembro de 2024. Neste momento são precisamente 14 horas e 46 minutos. Vamos prosseguir do ponto onde tínhamos parado. Nós tínhamos falado aqui da chave de partida com reversão. Agora vamos apresentar aqui uma melhoria, uma melhoria singela aqui. Vamos repetir aqui o que tínhamos lido. Opcionalmente é possível usar duas botoeiras duplas, bipolares, para acelerar o processo de desligamento das bobinas dos dois contatores. As botoeiras são do tipo DPST, double-poil ou single-true. As botoeiras precisam ter um contato NA e um contato NF. Aqui, cada uma. Este aceleramento é feito por meio de um contato NF nas duas botoeiras, B1 e B2. Aqui tem as botoeiras, aqui a gente não colocou aqui o nome, seria, na verdade seria S1 e S2, né? Vamos ver aqui a lista, S1 e S2. Então vamos renomear aqui. Ah, não, mas aqui está chamado de B1 e B2 aqui, mas tudo bem. Então não é aquele S1 e S2 que estão lá. O contato NA, quando pressionado, é usado para energizar a bobina. O contato NF, quando pressionado, é usado para desenergizar a bobina. Os contatos NF das botoeiras são colocados em série com a bobina oposta. Então aqui, existe aqui, existe uma ligação cruzada. Cada bobina é acionada por dois contatos. NF, um proveniente do outro contator. Vamos ver aqui. E outro proveniente da... Ui, aqui está, está bem estranho aqui. Isso aqui está meio estranho, hein? Vamos deixar marcado aqui, daqui a pouco a gente retorna aqui. O acionamento de uma botoeira implica no desligamento imediato da bobina do outro contator. Embora o arco voltaico implique uma certa latência no desligamento do motor. Ok. Do contator, na verdade, né? Porque vai antes do motor, né? Então, o desligamento dos contatos no contator aqui não é instantâneo. O acionamento do contator leva um certo tempo em razão do atraso decorrente da latência do sistema eletromecânico. Uma latência compensa a outra latência, reduzindo a chance de ocorrência de curto-circuito. Ao acionar o botoeiro do outro sentido de rotação, o motor é desligado. Vamos ver aqui. É melhor olhar aqui o esquemático. Aqui não dá para decorar todos os esquemáticos. Aqui é o botão que desliga, né? Então, aqui não tem muito o que comentar. Ah, realmente ele chamou de B1 e B2 aqui mesmo. Chamou de B1 e B2. Então, cada lado tem aqui o seu contato de selo. Agora, vamos ver. Então, aqui é o K1 aqui e K2 aqui. Então, aqui tem essa ligação cruzada aqui também, para evitar de ligar os dois anos de tempo, né? Então, vamos ver aqui. Então, esse K1 e K2 aqui segue a mesma ideia do anterior. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui, K1 e K2 aqui. Estão ligados aqui em antiparalelo. Ah, mas aqui tinha aquele erro lá, que vamos corrigir aqui. Vamos lá. Vamos corrigir aqui. Ainda bem que percebemos esse erro aqui. Agora, aqui também, só que vamos ver aqui. O Word aqui é chato, né? Que dá esses bugs. Esses bugs não existiam antes. Então, aqui, estamos no anterior ainda. Estamos no anterior aqui. Vamos aproveitar aqui. Que sobrou aquele espaço. Então, aproveitá-lo, emos. Aproveitá-lo, emos. Vamos ver aqui. É ligação cruzada. Vamos ver aqui. A ligação cruzada impede o acionamento dos dois contatores ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, é... A bobina de um contator é ligada em série com o contato auxiliar NF do outro contator. Pronto. Então, aqui, quando um contator está ligado, não é possível ligar o outro contator. Então, aqui, ó. Caminho 1, aqui. É o... Aqui, qual o nome aqui? É o K1, A1, A2. K1. Opa. A1, A2. E... Qual que é o nome aqui? É o... É... K2, 2, 1, 2, 2. K2, 2, 1, 2, 2. E o K2 agora? Aqui, é só inverter. K2 e K1. Pronto. Ah, sim. Porque aqui... É... É... Se você tentar ligar ao sentido contrário, o motor não desliga. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ao tentar acionar o outro contator, nada acontece. É preciso primeiro desligar o contator atual, manualmente. É... É... É aqui. É... Na sequência, é apresentada uma proposta de automação deste processo. Vamos corrigir aqui. Vamos lá, então. Então... É... Vamos ver aqui. Então, aqui. Este sistema isenta o usuário de desligar o motor antes de realizar a inversão. Então, essa é a ideia. Vamos ver aqui, então. Então, aqui, ó. Vamos supor que este daqui está ligado. Então, apertei esta botoeira aqui, ó. Então, é... Ok. Vou ligar este daqui. Agora, ao apertar este daqui, vou fechar o contato aqui, ó. Ah, não. Mas o K1 está ligado, né? Então, ele vai abrir aqui. Ele vai abrir aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Mas espera aí. Calma. Porque temos que olhar aquelas duas boturas. Quando eu apertei esta daqui... Olha só. Quando eu apertei esta daqui, eu abri aqui. Mas tudo bem. Já estava desligado. Eu apertei aqui. Energizei aqui. Agora, quando eu aperto este daqui, ó. Quando eu aperto este daqui, ó. Eu vou automaticamente aqui, ó. Desligar... Este daqui. Aí, eu desligo este contator aqui. E aí, então, eu ligo aqui, ó. Faço a ligação aqui, ó. Então, aí permite conectar aqui. Então, agora aqui, a ligação cruzada aqui... Inclui aqui esta... Esta outra botulha aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Ainda bem que sobrou espaço aqui. Vamos ver aqui. Então, o caminho 1. Eu tenho aqui o K1. Eu tenho aqui o K... Vamos colocar aqui, completo aqui. K2 aqui. E... B2 aqui. B2. Eu não sei qual é a numeração aqui. Como ele não especificou ali... Vamos colocar NF mesmo aqui. Mas, parece que seria... É... 2, 3. 2, 4. Mas, tudo bem. Não vamos mantendo esses méritos aqui. E aqui... Vamos colocar aqui. Então, aqui seria B1. Pronto. É um assunto bem exaustivo. Mas, agora, vamos aqui para... Um outro hemisfério. Aqui do nosso curso. Que são aqui as chaves de partida com... Tensão reduzida. Vamos pegar aqui o nosso café. Partida com tensão reduzida. O que define a necessidade do uso de chave de partida com tensão reduzida é a robustez da instalação elétrica e não a potência do motor. A ideia é promover a redução da corrente na instalação elétrica durante a partida dos motores. Esta redução proporciona grande redução no custo da instalação elétrica. Então, agora que já é o décimo quarto. Aqui. Chave de partida, estrela, triângulo. Vida e apostilha, E307. Lá, a gente aborda esse assunto com mais profundidade. A chave de partida... Vamos pegar aqui aquele símbolo. Só que aqui não aparece o número da página. Caramba, gente. Não aparece ali. Vamos ver. Ctrl L. Aqui. Ctrl C. Pronto. Vamos ver aqui. A chave de partida... Estrela, triângulo. Somente pode ser usada em motores trifásicos. A tensão nominal do motor precisa coincidir com a tensão de linha. O motor é dimensionado para operar em ligação triângulo. Delta. Delta. Então, vida e capítulo sobre motores elétricos. Estamos com um problema aqui. Está toda hora caindo o pendrive aqui. O motor é dimensionado para operar em ligação delta. Em ligação estrela. Star. A potência elétrica cai para um terço. O motor parte em estrela e opera em triângulo. A corrente de partida sofre uma redução de 1,73. Raiz de 3 aqui. Então, aqui também podemos pegar aqui a nossa calculadora. Calculadora. Então, vamos ver aqui. Raiz de 3. Inverte. É diminuída em 57,7%. Esta redução compensa parcialmente a relação de partida IP por IN. Agora, aqui também a gente tinha que colocar aquela relação lá, né? Vamos ver aqui. Inserir. Equação. É mais fácil digitar do que tentar procurar aqui. Se bem que esta equação aqui é bem chatinha também. Vamos só... Então, aqui é IP por IN. O tempo de execução estrela é determinado por um relé temporizador. A configuração da temporização deve levar em conta a inércia do sistema. O relé empregado é do tipo ET, estrela-triângulo. Vide capítulo sobre relés temporizadores. O relé ET consiste em... De dois relés. Um para a ligação estrela, outro para a ligação triângulo. O relé estrela. Olha só, aqui estava diferente, hein? É o Wing Jinx. Mas por que a gente pegou aqui uma outra fonte? Que fonte que é esta daqui? Que estranho. Os dois são aqui? É o Wing Jinx? Que estranho. Este daqui é o 169. Deixa eu ver este daqui. Não vai aqui? Agora não vai mais aqui. Ah, é o Wing Jinx 2. Ah, tá. Então, tem nos dois aqui o Wing Jinx. Este aqui é mais fino. E tem aqui o que é mais espesso. Tem aqui dos dois tipos. Vamos pegar este daqui. Acho que ficou melhor este daqui. O relé é estrela que é acionado inicialmente por um tempo determinado. Na verdade, isso é o contato. E o contato e triângulo aqui é acionado posteriormente mantido até o desviamento do relé T. São usados somente os contatos NA dos relés aqui estrela e triângulo. É preciso acessar os seis fios do motor individualmente. Não é possível aplicar esta chave de partida a motores de três fios. É porque o de três fios permite unicamente ligação triângulo. O motor de três fios não permite ligação estrela. Pronto. Mas agora, pessoal, vamos ter que parar por aqui porque temos aula agora daqui a pouco aqui de EM002. Então, nos encontramos aqui à noite depois das aulas. Então, passaram-se 21 minutos. Estamos de volta, pessoal. Então, vamos prosseguir aqui a partir do ponto onde tínhamos parado. Vamos aqui só criar aqui o nosso projetor. Vamos ver aqui depois de várias aulas. Então, vamos lá. Então, aqui é estrela. Aqui tem que ser por extenso mesmo. Vamos lá. A corrente de partida. Mas isso daqui é no motor, né? Vamos ver aqui. No motor. A corrente de partida é na linha. Então, aqui agora é na linha. Sofre uma redução de três... Então, ali vai para a redução de três. A corrente de partida na linha é diminuída em 33,3%. Então, aqui é a ligação de estrela de ligação triângulo. Um desenho bem básico aí. Então, agora aqui a nossa chave aqui. Ela tem aqui... Caramba, quantos fusíveis, hein? Então, aqui é três para cada ligação aqui. Três contatores. Um relete sobrecacatérmico. Motor elétrico assíncrono trifásico. Aqui também vamos mudar para aquela simbologia. Cadê a simbologia aqui? Aqui, fusíveis de comando. Tem mais ainda aqui. São oito fusíveis. S0, S1, botões de comando. O relé eletrônico. Aqui, estrela triângulo. Isso aqui também. Depois a gente vai mudar aqui para aquele outro tipo de estrela. E aqui a gente usa aqui os dois contatos NE. Então, aqui está o nosso relé. Vamos colocar aqui o raio problematizador. Então, aqui segundo o catálogo aqui da VEC. Então, aqui você tem esse relé aqui. Relé estrela triângulo. Como é que está a minha voz aqui? Está dando uma estourada aqui. Vamos descer aqui. Vamos ver aqui. Alô, alô, alô. Um, dois, três. Pronto. Melhorou um pouco aqui. Então, aqui. Aplicando tensão de alimentação, o relé de sair da estrela. Aqui, ele não fala aqui, quais são as conexões aqui. Aqui, temos um SPDT. Aqui, um outro SPDT. Aqui, são dois SPDTs. O relé de sair da estrela é energizado e inicia a contagem do tempo ajustado. Quando o tempo é completado, o relé de sair da estrela é desenergizado e inicia a contagem do tempo morto de aproximadamente 100 milissegundos. Quando a contagem do tempo morto é completada, o relé de sair da estrela é energizado e mantido energizado enquanto o relé estiver alimentado. Essa função requer a aplicação contínua da alimentação para a alimentação. Você não pode interromper, na verdade. Você não pode interromper a alimentação aqui. A alimentação. Vamos ver aqui. Então, aqui nós temos os relés aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui, talvez, fosse o caso de ter colocado aqui antes aqui. A gente não colocou aqui. Então, aquele que está aqui. Aqui, olha. Então, aqui, vamos ver aqui. Vamos terminar aqui, olha. Pronto, então, aqui, termina aqui a parte básica aqui. Vamos ver aqui. Vamos tirar aqui a parte de temporização aqui, olha. Isso aqui, olha. Vamos tirar daqui. Pronto, isso aqui fica aqui. E agora, vamos parar aqui do relé. Pronto. O tempo de execução aqui, vamos colocar aqui. Existe um tempo previsto para a conclusão do processo de partida. Este tempo depende da inércia do sistema. Vamos ver aqui. É preciso... Não, 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 não precisa aqui. Vamos tirar aqui. O tempo de execução estrela é determinado por um relé temporizador. Aqui. É preciso empregar um relé temporizador específico para esta aplicação. Estes relés... Estrela triângulo. Estrela triângulo. Vamos ver aqui. Opa! Vamos melhorar aqui. Existe um dial para o ajuste do tempo estrela. Existe um dial para o ajuste do tempo estrela. O relé T consiste de dois relés. Um para a ligação estrela e outro para a ligação triângulo. Cada relé individual possui um SPDT. É... SPDT. É... Então, aqui... Então, são dois SPDTs. É... O contato é... Vamos ver aqui. O SPDT possui um contato NA e um NF. É... Porque somente os contatos NA são empregados na chave de partida estrela triângulo. Então, se só usa os NA, por que que ele tem aqui os NF? É para alguma aplicação, de repente alguma lâmpada, alguma sinalização, etc. Mas, para a partida do motor mesmo, é só as chaves NA. É... 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 Vou tirar aqui. Então, aqui tá até para separar aqui. É... É... Cada relé individual possui um SPDT. São dois SPDTs. vamos colocar aqui vamos lá vamos ver aqui contatos NA estrela então está aqui embaixo dá pra ver aqui vamos ver aqui gente 15 15 18 15 18 15 18 e aqui o contatos NF estrela aí é o 15 16 agora aqui o triângulo então aqui é o 25 28 25 26 ok 15 18 ok então é o KT1 aqui então essa figura aqui podemos trazer pra antes então ele liga aqui o o SPDT estrela e aí tem esse tempo morto aqui e depois aqui tem aqui o tempo triângulo vamos ver aqui aqui também apontou o ECD aqui aqui a especificidade 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 vamos deixar vamos deixar no final aqui vamos ver aqui 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 isso daqui acho que a gente pode colocar aqui embaixo não tem não não tem ali ok vamos ver aqui então aqui não vale a pena aqui que difícil hein caramba não tem aqui a especificidade do relé estrela triângulo está na existência do tempo morto aqui se o relé estrela é acionado imediatamente após o desligamento do relé estrela pode haver curto circuito como é que eu posso dizer aqui curto circuito é nas fases este curto circuito deve-se ao retardo efeito aliás efeito retardado de corrente do arco voltaico nos contadores e o o tempo morto existe para que haja tempo para a extinção do arco voltaico no no contador no relé no contador estrela na verdade ele é calculado calculado para que haja tempo para extinção do arco voltaico no contador estrela vamos corrigir aqui também o que ele está querendo dizer aqui curto circuito ok então aqui ele falou aqui 100 milissegundos deixa eu consultar aqui a internet aqui você acha aqui tempo morto chave de partida vamos ver aqui é mas ninguém fala aqui de quanto que é esse tempo morto 50 ou 100 ou 100 milissegundos aqui ninguém fala gente que que miséria vamos ver aqui encontramos aqui um material aqui o nosso próprio material aqui que interessante aqui achamos nosso próprio material aqui no google vamos ver aqui continuamos aqui encontrando apenas e tão somente o nosso material aqui em nenhum lugar aqui pessoal vamos ver aqui é mas ele mostra aqui a a a a a a postilha aqui algo bem interessante bem inusitado aqui vamos ver aqui então aqui está ele mostra aqui aqui a nossa a nossa própria postilha interessante aqui vamos ver aqui na UTF-PR aqui vamos dar uma olhada aqui mas que interessante eu queria ver o valor o valor do tempo morto aqui quer dizer que tem risco de segurança aqui nesse pdf caramba é não tem é pessoal vocês estão vendo que é um assunto bem escasso né é então pessoal está difícil aqui então vamos voltar aqui infelizmente não tem muita coisa na internet não é só a gente mesmo aqui então pode ser 50 milissegundos ou 100 aqui está estranho aquele far que são 100 aqui far que são 50 mas tudo bem ok então aqui agora os elementos aqui nós já falamos agora vamos para o circuit vamos ver aqui aqui está então aqui temos aqui os três os três contatores aqui vamos ver aqui aqui então aqui tem o K1 K2 e o K3 o K2 aqui é para ligação triângulo e o K3 aqui para estrela a gente não colocou aqui a gente não colocou aqui as os nomes dos bois aqui vamos lá então aqui vamos ver aqui os contatores aqui vamos pegar aqui vamos pegar isso aqui para colocar aqui contatos aqui agora vamos ver aqui os contatores contatores então temos aqui o K1 contator principal então aqui está sempre ligado recebe o relé térmico agora aqui o K2 é aqui K2 aqui é o então aqui é o secundário então aqui é a ligação triângulo acabamos de perder o raio aqui é ligado após o T e o K3 contator secundário ligação estrela desligado desligado após aqui T aqui seria T mais TM tempo morto aqui ok então aqui aqui está a ligação aqui aqui podemos colocar aqui sobre esses contatores aqui 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 o segundo contator que é o estrela aqui pode fazer uso dos mesmos fusíveis do contator principal que são aqui o F1 F2 e F3 ou pode ter seus próprios fusíveis vamos lá que é F4 F5 e F6 ok vamos ver aqui tinha mais alguma coisa aqui mas ok aqui é como K3 opera com uma corrente elétrica menor porque ele é estrela ele poderia ser dimensionado para esta corrente porém na prática K3 recebe o mesmo dimensionamento de K1 e de K2 ok aqui ele opera com uma corrente menor é raiz de 3 aliás uma corrente 3 vezes menor então aqui seria 3 vezes menor ok recebe o mesmo dimensionamento de K1 e de K2 aqui é em virtude de sua operação em condição de partida então você tem um pico de corrente né por isso que acaba não precisando aqui trocar aqui para um modelo menor então na verdade ele opera até como quente maior no início de T especialmente no início que você tem aqui o máximo o pico de corrente aí no início da temporização na verdade é T mesmo que é temporização pronto então o que mais aqui vamos ver aqui ABC ABC aqui fazer uma cópia aqui uma réplica agora que eu tenho isso daqui então você tem que ter aqui o motor de seis terminais infelizmente não vai dar para usar aqui o raio ele vai atrapalhar aqui então aqui isso tem que ser aqui é de seis terminais é eu de seis terminais então aqui para nós aqui vamos chamar de A1 B1 C1 aqui colocar na ordem contrária B2 A2 C2 isso aqui complica não sei porque fizeram assim mas tudo bem isso aqui na verdade é aquele simulador para instalações elétricas como é que é o nome aqui vamos tentar pegar aqui o simulador aqui acho que a gente desinstalou a gente desinstalou vou ter que baixar de novo esse software agora não estou recordado o nome dele faz tempo que a gente não usa vamos ver aqui quanto tempo já deu aqui então vamos ter que parar aqui então pessoal a análise disso daqui vai demandar tempo então aqui nós fizemos uma introdução aqui ao assunto mas isso daqui é uma análise bem demorada opa aqui ó então não vamos fazer hoje isso daqui inclusive devia ter gente caramba por que que não funcionou aqui devia ter feito aqui a tela inteira ter ficado melhor mas agora já foi então pessoal no próximo episódio vamos analisar isso aqui vamos ver como é que ele funciona então pessoal vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo episódio até mais tchau